Música Música No meu coração que disse Jesus No meu coração que disse Deus No meu coração que disse Jesus Viva a cruz de Cristo! Viva! Com alegria! Viva a cruz de Cristo! Eu venho do sol e do norte Eu venho do leste de todo lugar Viva a cruz de Cristo! zweitos de Cristo! Eu venho do leste de todo lugar Lava de casa década, alegria ver o jako Levanta o socorro ao quem precisar O assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas e vou aprender O mundo não me insatisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver O bem não é uma cruz, o meu coração me diz que Jesus Não vai ser entender O jovem foi nocificado, o que eu ensinado a gente a viver Eu fico o amor muito descrente, eu quero ser gente, porque eu tenho uma cruz Eu venho na bênção do jovem, que segue o meu coração, que diz que Jesus O bem não é uma cruz, o meu coração me diz que Jesus O bem não é uma cruz, o meu coração me diz que Jesus